Olá, boa tarde. Boa tarde. Fica bom o microfone mesmo? Fica. Tá bom? Tá bom. Tá bem. Então, o Alco me apresentou. Meu nome é Fernanda. Eu sou professora da Uniriter, do curso de Medicina Veterinária, na área de Amicultura e de Clínica de Águas. Então, eu tô aqui, né, eu sou médica veterinária e aí o assunto, né, pra gente comentar e conversar e se vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, podem ir me perguntando, né, pra que a gente possa ter uma conversa. Então, o assunto foi doenças transmitidas via ovos. Então, queria agradecer o convite da associação, do MCDPA também, do Elton, né, pra que a gente pudesse abordar esse tema, que é um tema bem importante e que eu acho que a gente pode ter bastante coisa pra discutir. Então, pra gente iniciar, as aves, elas são extremamente suscetíveis a uma diversidade muito grande de agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos incluem vírus, parasitas, bactérias e as aves, elas podem se infectar por uma diversidade de maneiras. Quais maneiras vocês conhecem em que uma ave pode se contaminar, por exemplo, com uma bactéria? Fezes? As fezes, a água, o local. A. Então, a gente tem muitas maneiras das aves se infectarem. É claro que isso vai depender do agente infeccioso. Então, vão ter alguns agentes, algumas bactérias, por exemplo, em que elas, é mais fácil que elas se contaminem via ingestão. Então, via água, o alimento, a ração que está contaminada, vão ter outras doenças em que é mais fácil a entrada via respiratória e aí se está no ar, consequentemente, ela vai se contaminar. E aí, quando a gente pensa em a agricultura, independente do tamanho da criação, elas estão no mesmo local e estão compartilhando o mesmo alimento, a mesma água ou o mesmo ambiente. Então, consequentemente, a contaminação vai acontecer. Então, vocês citaram algumas formas de transmissão. O que a gente conhece e que talvez seja a forma mais fácil desses agentes infecciosos serem transmitidos é através dessa via que a gente chama horizontal. Então, nessa via horizontal, a gente vai incluir esse contato direto. Então, uma ave tendo contato com a outra. Então, a ave está tendo contato com as fezes, a ave está tendo contato com alguma secreção respiratória e aí, consequentemente, ela se contamina. Então, nessa via horizontal, a gente ainda pode incluir o contato indireto. Então, através de uma ração, a secreção que essa ave contaminada eliminou ou as fezes contaminadas dela pode contaminar a ração, o alimento e aí, consequentemente, a outra pode se infectar. A gente pode ter ainda contato indireto através de veículos. Então, muitas vezes, a circulação de pessoas em diferentes ambientes que possuem aves vai propiciar com que a gente facilite, de uma certa maneira, a transmissão desses agentes infecciosos. Às vezes, ele ia ficar numa grande só, num criatório só, num local só e a gente fazendo esse transporte, se deslocando, a gente facilita essa bactéria, esse vírus. E as pessoas, né? Então, no momento em que a nossa bota, a nossa roupa, o uniforme que a gente vai usar, se a gente circula, consequentemente, a gente está carregando esses agentes infecciosos. Então, essa é a maneira clássica de transmissão de bactérias, de vírus, de parasitas. E ainda, a gente tem uma transmissão que é via ovo. E aí, é claro que a maior porcentagem das doenças é via horizontal. Porque vocês comentaram que tem muitas vias que facilitam essa infecção. Mas ainda a gente tem, e de muita importância, a transmissão de agentes infecciosos via ovos. Então, a gente tem a contaminação interna desse ovo, ou uma contaminação da casca desse ovo. E, consequentemente, a gente pode propiciar, mesmo com uma contaminação da casca, a contaminação do embrião. Então, o ovo fértil é o que a gente está pensando aqui. Quando a gente pensa numa infecção via ovo, outra coisa que a gente levaria de importância, de destaque, é a questão de saúde pública. Bom, então, se eu for consumir um ovo, não fértil, não é o caso, eu não vou destacar isso. Mas, pensando nessa transmissão, se eu consumo um ovo que está contaminado, consequentemente, eu também posso me contaminar, principalmente, se o agente infeccioso que está sendo transmitido ali, também infecta pessoas. Então, por isso que essa via tem uma importância tão grande quanto a via horizontal. Nessa via ovo, então, a ave infectada, ela gera um ovo infectado, um ovo contaminado, e, consequentemente, se esse ovo está contaminado, eu vou ter a progene, os pintinhos, os piruzinhos, os cavãozinhos, contaminados também. Uma pergunta, como, lógico que tem teste que você pode fazer, mas para o pequeno, por exemplo, como que o pequeno identifica que essa ave está contaminada ou que está passando a contaminação para outras, se tem jeito visual, alguma forma para identificar? A gente vai ver as principais doenças, que é o tópico, né? A gente vai ver, assim, bem rapidamente os sinais clínicos, mas uma das coisas importantes é, muitos dos agentes infecciosos que são transmitidos via ovo, a ave, a zufa, muitas vezes não manifesta sinal clínico. Está lá, escondidinho, aproveitando a oportunidade, porque no momento em que eu não vejo, eu não trato. No momento em que eu não vejo, eu circulo e dissemino a infecção. Então, ela, a bactéria, o vírus, aproveita isso. Ah, como que eu poderia saber? Se eu faço uma monitoria, se eu faço testes de diagnóstico, ou se eu uso métodos de prevenção, nos métodos de prevenção, uma vacinação, por exemplo, eu consigo diminuir a pressão de infecção, eu consigo diminuir a chance dela se contaminarem, e se eu uso métodos de monitoria, algum teste que, mesmo com a ave não apresentando sinal clínico, lá no teste diagnóstico vai sinalizar, eu consigo ter um perfil desse rebanho. E aí eu sei o potencial, se essas aves são um potencial para a transmissão de agentes infecciosos. Mas, como a gente sabe, as aves jovens, elas são mais suscetíveis às infecções. Então, talvez eu tenha uma progene que vai refletir isso. Vão ter uma mortalidade muito alta ou elas vão apresentar sinal clínico? Enquanto que a mãe, a matriz, a ave adulta, não estava mostrando nada. A gente precisa de coisas para nos auxiliar nessa tua pergunta, não é só no olho. Bom, então a gente tem essa transmissão, né, e aí consequentemente a gente está gerando uma progene infectada, contaminada. E essa transmissão via ovo, ela pode acontecer de três maneiras. Em três momentos, na verdade, durante a formação dos ovos. Primeiro, bem na formação. Então, aqui está o órgão que é produtivo da ave. Não vou explicar tudo, mas só para a gente demonstrar. Aqui é o ovário, aqui é o oviduto. Então, no ovário a gente vai ter a liberação dessa gema, que consequentemente é ali onde o embrião vai se desenvolver. E depois aqui, a gente tem a formação do restante do ovo. Então, tem a formação da clara, das membranas, da casca. Se a gente observar, o oviduto é formado por diferentes porções e cada porção vai ser responsável por uma partezinha desse ovo. Mesmo que a gente tenha, digamos que a porção do magno é que está contaminada por uma bactéria. Então, consequentemente, se eu penso que a porção do magno, e eu sei que o magno é responsável pela secreção da almoquina, é responsável pela formação da clara desse ovo, consequentemente, a clara vai estar contaminada. E assim por diante. Se eu tenho o útero contaminado, a casca vai estar contaminada. Só que o que a gente tem no final? A gente tem um ovo, mesmo que tenha sido contaminado só uma parte, eu tenho todo o ovo contaminado. Então, eu posso ter tanto a clara, quanto a gema, quanto a casca contaminada. E aí, consequentemente, eu tenho o embrião contaminado. Então, essa é a nossa forma de transmissão durante a formação do ovo. E essa forma de transmissão é o que a gente chama de transmissão vertical. Ainda, o ovo pode se contaminar quando ele passa pela cloaca. Então, a cloaca, ela pode ter agentes infecciosos que, consequentemente, vão para a casca. E a contaminação também pode acontecer após a postura. Quando ele foi colocado no chão, no ninho, na cama, ele contaminou a casca. Tá, mas esse agente infeccioso, até o Elton tinha comentado, né? Que tem uma cutícula ali ao redor dessa casca que protege ela. Então, vocês acham que essa bactéria, esse vírus, poderia ultrapassar essa casca e, consequentemente, contaminar o embrião? Acho que sim. Eu acho que sim. Tem pólos, né? A cutícula, ela é importante para que a gente diminua essa contaminação. Só que no momento em que o ovo é posto, essa cutícula, ela ainda não está seca. Ela está úmida. E se ela está úmida, esse agente infeccioso pode entrar. Bom, diferente daqui que na transmissão vertical a contaminação acontece, independente da porção em que o ovo está, aqui eu preciso de algumas coisas. Então, para que a bactéria entre, para que o vírus entre, quando a contaminação acontece na passagem pela cloaca ou pós-postura, eu preciso de uma idade favorável para isso. Eu preciso de tempo. Quanto mais tempo exposto a essa bactéria e essa contaminação, consequentemente, a gente tem uma contaminação maior. E eu preciso de uma temperatura adequada. Adequado para a bactéria. Adequado para o vírus. Então, se eu favoreço essa contaminação, consequentemente, isso pode acessar o embrião. E aí, foi discutido e foi comentado a questão da higienização dos ovos. E se eu limpar esse ovo? Aqui. Que está com uma casca suja. Digamos que a contaminação nem aconteceu durante a formação. Não aconteceu no ovário ou durante a formação do ovo no oviduto. Ela aconteceu aqui. Se eu lavar esse ovo, se eu desinfectar, independente de como vocês façam a higienização, não seria o suficiente para impedir? Dependendo de como a gente vai fazer, por isso que o Elton destacou a questão da higienização, dependendo de como eu vou fazer, eu vou tirar a cutícula. E aí, eu vou deixar ela com mais poros. Poderia diminuir? Pode. Só que aí, para a higienização funcionar, a bactéria tem que estar somente na casca. Então, ela não teve aqueles fatores, umidade, temperatura, tempo, que favoreceu a entrada. Ou seja, está superficial e a penetração dessa bactéria ou desse vírus ainda não aconteceu. Aí sim, a higienização pode funcionar para a gente diminuir a transmissão que é ovo. Não vou destacar a higienização de óculos, eu acho que cada um também tem o seu protocolo, né? Mas uma das coisas que é importante é, se a gente deixa esse ovo muito sujo, então é tempo, umidade, temperatura e a sujeira, isso pode propiciar de alguma maneira uma contaminação maior. Tá, e qual é a importância de uma transmissão de uma bactéria ou de um vírus via ovo? A importância é, então, contamina o embrião. Então, aquilo que vai nascer, que aí vocês vão deixar aqui na chocadeira, 21 dias cuidando, com carinho, com atenção, olhando eles, fazendo homoscopia, ele vai nascer contaminado. Então, foram 21 dias dedicados para a gente ter um embrião contaminado. Claro, se esse embrião está contaminado, eu posso ter prejuízo no desenvolvimento de embrião nada. Então, eu vou ter aquelas mortes antecipadas, ou eu vou ter um ovo picado, que aí ele não teve toda a energia para nascer, Então, ele picou, mas não nasceu. E mais do que isso, eu tenho o nascimento de progênio infectado. Qual é a consequência? Aqui, eu já identifiquei que eu tive um prejuízo, então ele morreu, ou ele picou e não nasceu, e eu retiro. E aí, consequentemente, eu estou vendo, né? Eu vi o que aconteceu, retirei ele da minha chocadeira. Só que se ele nasce, ele não morreu enquanto era embrião. Ele nasce, a gente tem uma progênio, a gente tem um pintinho, um peruzinho infectado. Consequências disso? Ele pode morrer. Depois que nasceu. É uma infecção muito grande, ele não aguenta essa infecção, ele vai ficar imunodeprimido muitas vezes, vai ficar suscetível a outras infecções, então, consequentemente, eu posso ter mortalidade. Mas eu também posso ter nascimento de progênio que não manifesta um sinal clínico rapidamente e dá tempo dessa progênio, desses pintinhos, infectar em outros. Então, no momento em que a gente tem um ovo fértil contaminado, um embrião contaminado, e eu coloco ele dentro da granja, se ele nascer, ele vai contaminar os demais. E ele não vai só contaminar quem é da idade dele, só os pintinhos, só quem é jovem vai estar contaminado. Ele pode contaminar os adultos, ele pode contaminar as futuras matrizes. E aí, numa compra, numa aquisição de um ovo contaminado, eu levo o agente infeccioso pra dentro da granja. E a gente não usou a bota, a gente não usou a ração, tá ali escondido. Porque muitas vezes, mesmo que eu faça a homoscopia, eu não tô conseguindo ver o agente infeccioso ali dentro. E aí, é uma pergunta importante, né? Bom, a gente sabe que os agentes infecciosos, eles são transmitidos via horizontal e via ovo. Então, a gente tem uma importância grande dessa contaminação via ovo. E por isso que a pergunta, acho que foi tua, da questão dos nascimentos na chocadeira, é importante, porque às vezes a própria chocadeira pode ser um ambiente de contaminação. Porque se um ovo, inicialmente colocado ali, se a gente tem a contaminação de outras aves, então essas chocadeiras, essas incubadoras de múltipla idade, isso poderia acontecer. Então, a gente tem que ter um cuidado do que a gente tá adquirindo. Então, tem transmissão via ovo. Mas e aí, vocês acham que a gente tem algum agente infeccioso das aves de importância que é transmitido via ovo? Salmonella? Salmonella. Por que que tu pensaste em salmonella? Infertilidade? O que que eu penso sobre a salmonella? Por que que veio a salmonella na tua cabeça? A salmonella, principalmente as granjas, tem uma grande preocupação, né? Por conta do consumo e por conta do que causa nas pessoas, né? Grande problema. Isso aí, tu pensou em saúde pública. Tu pensou naquilo que mais vem, se destaca da salmonella, que é, se eu consumir um ovo, cru ou mal cozido, consequentemente eu vou me contaminar, eu vou me infectar. Mas, será que o embrião, ele pode se contaminar com a salmonella da mãe também? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela é que está transmitindo. Bom, se o ovo que eu comer, a gema, que eu vou comer é meio crua, eu gosto. Ou a clara contaminada, se ela vai me fazer mal, será que não faz mal para o embrião? com certeza vai fazer, né? É claro que a gente tem, a gente vai ver, a gente tem algumas salmonellas que se multiplicam melhor em pessoas, tem salmonellas que se multiplicam melhor em aves. Mas, mesmo assim, a gente já consegue entender que a gente tem ovos contaminados. Então, sim, eu tenho agentes infecciosos de importância. Entre esse agente infeccioso, a gente tem a salmonella. A salmonella em aves, ela causa três doenças diferentes. Que é a pulorose, o tipo aviário, o parativo aviário. Então, além de ela ser uma doença com uma importância muito grande, ela ainda pode causar mais de um tipo de doença, porque a salmonella, ela é incrivelmente diversa. Então, a salmonella, a gente tem em torno de 250 soropares que poderiam infectar, inclusive, as aves. Bom, é muito difícil de controlar. Outra doença de importância, micoplasmose. Já ouviram falar em micoplasma? Tem importância? Sim? Duas espécies principais causam a micoplasmose. A gente vai ver rapidamente essas doenças. não vamos aprofundar. A micoplasmose é o que o pessoal hoje fala? Gogo? Lá na galinha está com o Gogo, etc.? É esse é o sintoma? Não. Geralmente, pelo que eu conheço, esse nome é associado a coriza. É o... É o... Ajuda. É o Gogo, né? Gogo é coriza, né? Gogo ou bobó? O bobó, que eles chamam, que a gente tenta espirrar, né? É um parasita, a gente chama de síndromos. Ele vive na traqueia, é uma coceira na traqueia, e ele começa a tossir. E aquela lesão que tem na língua ali, o pessoal chama de... Fibica, tem uns nomes assim, de relistina. Aí já é outro parasita, que é Griconomas. É outra coisa diferente, cara. E uma coisa importante, ela comentou no micoplasma, a maioria do criador acha que aquela cara inchada, aquele olho inchado, é coriza. E a grande maioria, o grande problema, é micoplasmose. O tratamento da micoplasmose é bem diferente de coriza, mesmo sendo bactérias, precisam de bem mais antibióticos do que coriza. O tratamento bem mais intenso, digamos assim. Eu perguntei isso, porque quando tem esse sintoma que ele diz, todo mundo já fala que é globo. Aí, conversando com algum especialista, ele fala, ou pode ser a micoplasmose, ou pode ser a cigabose. Sim, o gobo, o que eu entendo do gobo, assim que falam, é um que é quando é espirrar, né? É isso que a gente começa a espirrar. Geralmente, a grande maioria, vai tentar aquele parasita na traqueia. E, claro, tem outras lesões, tem laringa e taqueria, que dá problema na traqueia, outras doenças também. Mas a mais comum, nos criatórios, é o síndrome. Na verdade, acho que todos os pequenos criadores, qualquer doença respiratória, a gente fala que é gobo. Então, qualquer coisa é gobo. É, porque ele fica com aquele gasbo, fica com aquela dificuldade de respirar, e micoplasmose, um dos micoplasmas, ele causa dificuldade respiratória. Tanto por causa da infecção na traqueia, quanto na infecção do pulmão. Então, na verdade, tudo que a gente tem dificuldade, que a A representa dificuldade, ou aquela sensação de engasgo, pode estar relacionado, né? Então, pode ser uma coriza, pode ser parasita, ou poderia ser micoplasma. Mas eu nunca vi algum micoplasma ser associado. Eu até achei que era mais coriza que era associado a esse nó. A gente ainda tem outras doenças, que é a colibacilose. Já ouviram falar? Um pouco menos. A salmonela é a mais popular, realmente. Anemia infecciosa, síndrome da queda da postura, artrite viral, leucose aviária e céfalovelite. Então, a gente tem aqui bactérias, salmonela, micoplasma e a escherica coli. E a gente tem vírus. Anemia, síndrome da queda de postura, artrite viral, leucose aviária e céfalovelite. Bactérias e vírus são os principais agentes infecciosos que podem ser transmitidos via óculos. O que a gente pode destacar dessas duas? Eu vou comentar de todas rapidamente, mas por que eu coloquei em destaque a salmonela, a salmonelose e a micoplasmose? Por que elas são as mais conhecidas? E por que essas duas bactérias estão no Programa Nacional de Sanidade Amícola e no Programa Estadual de Sanidade Amícola? Tá, mas é para uma grande produção, é para matrizes, é para o frango de corte, mas mesmo assim, são doenças que são importantes para a ave e que os programas nacionais, o que eles pensam, nacional ou estadual, na diminuição dessas doenças e no controle dessas doenças. Por que? Porque são transmitidos via ovo, então, consequentemente, se eu não controlo na matriz, eu vou ter progênio infectado. E por que são doenças de importância para exportação? Então, para exportar ovos ou para exportar pintinhos, consequentemente, a gente precisaria diminuir essa carga bacteriana. É importante essas doenças, essas quatro doenças do PNSA, que a gente chama, né? Micoplasma, salmonela, influenza e miocastro, graças a Deus não temos influenza no Brasil, né? Mas essas doenças, todo mundo que quer cadastrar e registrar o seu criatório para poder enviar ovo ou enviar aves com GTA, preciso ter esse controle, tá? Então, é importantíssimo mesmo ter esse controle. A própria, o Bruno está aqui, da SEAP, ele sabe direitinho toda a documentação que precisa para enviar. E a gente tem que fazer o controle, quem tem matriz registrada, como todos que estão aqui participando na Expo Inter, eles têm que fazer o controle para a Salmoneal de quatro em quatro meses, fazer a vacinação de Marek, fazer a vacinação de Newcastle, porque são duas as que estão dentro do Programa Nacional de Gênero da Vida. Isso aí. A importância do programa ela é muito maior para grandes empresas, muitas vezes, mas é algo, né? O criatório é a criação de ave e aí, consequentemente, a gente precisa ter esse controle. Inclusive, para entrar na feira, como o Elton comentou, precisa ter o registro e para ter a GTA precisa ter alguns testes. E aí entra aquilo que tu me perguntaste. Mas como eu vou saber se o ovo fértil que está sendo comprado, ele tem as aves ou o plantel de onde eu estou comprando, ela é positiva ou não? Fazendo monitoria. Dentro do Programa Estadual e do Programa Nacional, ele dá a instrução de qual teste diagnóstico deve ser feito, de quanto e quanto tempo deve ser feito e, inclusive, orienta o tipo de laboratório em que essas análises podem serem feitas. Então, consequentemente, a gente tem uma proteção para duas, de todas essas, de todos esses agentes infecciosos que podem ser transmitidos via ovo. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas doenças bem rapidamente. Então, a salmonelose, ela é causada pela bactéria salmonela entérica, sorovares dessa salmonela entérica. Salmonela afeta todas as espécies de aves. Então, a gente vai ter aves silvestres de vida livre positivas para a salmonela. Então, se eu tenho aves nativas, aves de vida livre com acesso à ração, consequentemente, essa ração pode estar sendo contaminada. Então, por isso que a monitoria é importante. É uma doença que a gente chama que ela causa uma sepsemia. Ela é sistêmica. Ela afeta muito os órgãos. consequentemente, uma doença que afeta tantos órgãos, ela pode estar nos órgãos reprodutivos e infectar o ovo. Salmonela pode estar no ovário e pode estar em qualquer posição do ovo adulto. Além disso, salmonela pode contaminar o ovo via casca. precisa daquela temperatura, da umidade, mas se eu favoreço isso, consequentemente, eu posso ter a contaminação após a postura. Então, mesmo que a gente tenha sorte de que a transmissão não aconteceu via vertical durante a formação do ovo, a gente pode ter a contaminação depois, após a postura. E aqui está a salmonela monitorada por testes de diagnóstico e a importância do programa, ele tem diferenças em relação aos rorovares, mas o que a gente espera, padronizando, é que essas granjas ou esses criatórios que fornecem os ovos férteis ou as aves, que vendem ovos férteis ou aves, sejam negativas. É importante que as aves que venham para a feira sejam negativas. E, por muitas vezes serem aves adultas que estão aqui, elas não vão demonstrar tanto o sinal clínico. Vai estar escondido. Qual profissional o criador deve procurar e se esse profissional deve ser especializado em alguma coisa, avicultura, etc? Médico veterinário, porque aí tu tem o profissional destinado ou que vai conseguir te orientar em relação a essas doenças, como monitorar e, inclusive, como prevenir. Então, uma das formas de prevenção que a gente tem para muitas doenças é a vacina. mas dependendo do plantel eu vou ter que vacinar ou não, vou usar um protocolo ou não vacinar, vou usar um tipo de protocolo ou não. Na minha opinião, melhor que seja uma pessoa especializada em aves, em avicultura, que tenha essa experiência. mas pelo menos um médico veterinário tem sorte. Oi? Nós temos sorte, na PCA, doido, né? É isso aí. E aí, eu acho que de alguma forma, vocês podem dar um apoio ou para pelo menos orientar nas dúvidas e aí eu acho que vocês são sortudos, né? Eu, por exemplo, sou de Minas, bem distante. Então, assim, às vezes, a maioria dos casos, o médico veterinário, ele não conhece nada de aves, nada entre aspas, né? Ele não é especializado, ele só mexe com bovinho, etc. Há essa possibilidade de um médico veterinário, vamos supor, que seja especializado de outra região, conseguir assinar, dar esse suporte para a pessoa sem estar presencial ou é obrigatório estar presencial? Como que funciona isso daí também? É que é bem difícil a gente saber o que está acontecendo na granja se a gente não visitar pelo menos uma vez. saber quantos animais você tem, qual é a situação da tua criação, qual é o objetivo da tua criação, se tu vai criar para vender ovos, se tu vai criar simplesmente para manter e aí tu não tem reposições, o quanto que tu repõe de aves. Então, também, na minha opinião, e eu acho que a opinião dos colegas veterinários, é que precisa ser presencial. porque é uma monitoria constante. Como o Elton comentou, tem monitorias que a gente vai fazer a cada quatro meses. E aí, nessa monitoria, eu preciso coletar amostra desses animais. Então, às vezes, eu vou ter que coletar uma amostra biológica, eu vou ter que coletar sangue, ou eu vou ter que coletar fezes. e aí, se eu estou aqui no Rio Grande do Sul, te dando uma assistência de longe, às vezes, a gente não sabe nem a qualidade dessa amostra. E, eu não assinaria. Porque eu tenho que ter a confiança, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que coletar, eu tenho que saber que é daquele local, eu tenho que saber que é daquela granja, e, principalmente, eu preciso conhecer a tua realidade. Porque, uma das coisas que a importância do médico veterinário, ela vai além de fazer um protocolo vacinal, ela vai ser ou uma monitoria, ela é específica para o teu caso. Talvez o caso de outra pessoa que tenha aves vai ser totalmente diferente. Só o número de aves, talvez a gente já faça com que as realidades sejam diversas, né? Talvez, na tua região, circule doenças, circulem vírus, bactérias, que aqui, para a gente, não é importante. A gente tem temperaturas diferentes em cada região do Brasil, então, consequentemente, eu preciso ter uma ideia do que está circulando para eu poder te orientar. Completando aqui, o profissional médico veterinário, mesmo que ele não tenha alguma especialização, mas talvez ele conheça de aves, ele pode estar assinando, etc., ou ele tem que ter alguma especialização? Eu acho que mais do que ter a especialização é ter o conhecimento. Então, também vai para o médico veterinário se ele está seguro naquilo que ele está fazendo. Se sim, se ele acha que o conhecimento, que o que ele adquiriu, porque também na universidade a gente tem uma formação generalista, a gente é formado para trabalhar nas diversas áreas. É claro que não é comparável, aquele que atende na clínica de pequenos, consequentemente, ele precisa ter um conhecimento maior naquilo. Mas o médico veterinário de forma geral poderia te orientar, mas vai depender muito se ele tem essa segurança e ele precisa passar para ti também. Muitas vezes o que eu vejo é que a maioria dos médicos veterinários tem pouco interesse. isso já vem bastante da formação. Então, se o médico veterinário tem interesse em atender esse tipo de criatório de água ornamental, o conhecimento ele consegue através dos veterinários das associações, nem é o meu caso, o caso do Elton, a gente nunca se nega. Às vezes acontece, outras vezes já aconteceu de colegas médicos veterinários de outros estados ligarem. E muitas vezes o grande problema que a gente tem hoje na situação que a gente está com relação a dar alguma assistência fora do estado são as legislações específicas de cada estado. Então, às vezes aqui a gente consegue fazer um determinado trabalho que em Santa Catarina ou no Paraná não é possível em função da legislação estadual. E aí, ali é que barra mais do que o próprio conhecimento que o colega tenha em agricultura ou não. por isso que aqui eu até coloquei aos dois, coloquei, a gente tem um programa nacional e com certeza esse programa nacional a gente usa de base para todos os estados, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o programa estadual. Ele pega muito da base do programa nacional, só que é específico para o Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. E aí, a gente pode ter diferença realmente na gente com o nosso estudo. Acho que é bem importante essa colocação. Às vezes, a assistência, uma ajuda para o veterinário é isso, eu acho que nunca vai ser negada, mas as questões específicas de legislação elas podem ser dependentes do estado. Então, como eu estava comentando, a gente tem aqui as monitorias por testes de diagnóstico e a gente tem aquelas três doenças principais causadas por Salmonela. A polorose, o tipo aviário e o paratipo aviário. Ah, qual é a diferença delas? A diferença é que cada doença é causada por um sorovar diferente de Salmonela. Então, a Salmonela ela é uma grande espécie, Salmonela entérica, uma grande espécie de bactéria e aí ela tem seus sorováris e ele se diferencia. Às vezes, pequena diferença ou grande diferença em relação ao sinal clínico e à patogenia da doença. Resumidamente, a gente tem na polorose principalmente aves muito jovens sendo afetadas e aí uma das características que a gente tem aqui é uma diarreia mais esbrançada. Então, não necessariamente essa Salmonela é só uma das características e isso pode estar presente numa diversidade de doenças. Uma das coisas que a gente pensa para a ave é as aves elas apresentam sinais clínicos muito semelhantes mesmo estando infectadas por diferentes agentes. Ela vai ter pena elisadas ela vai ficar com depressão ela vai ficar prostrada e ela pode ter diarreia mesmo quando está contaminada por um vírus respiratório porque como ela está mais prostrada ela está mais deprimida ela pode ter diarreia ela pode ter dificuldade respiratória secundariamente por causa de um outro agente infeccioso que está ali então por isso que mesmo que a ave é presente em sinal clínico parece que é tudo a mesma coisa a gente tenta e a gente tem o conhecimento para conseguir diferenciar mas o diagnóstico ele vem junto ele vem junto para nos apoiar senão é tudo igual né? Basicamente a gente pode colocar tudo no mesmo no mesmo saco ali que está muito parecido mas tentando diferenciar um pouco as salmonelas então a colorose ela causa mais doença em árvores jovens e ela causa muita mortalidade então vamos pensar lá comprou o fértil de uma granja de um matrizeiro que não triga monitoria para a salmonela recebeu incubou nasceu morre um monte pode chegar a 100% daí olha tudo que foi feito olha o trajeto olha o tempo olha o dinheiro que foi gasto para morrer a maioria das aves que vão nascer a gente não tem uma vacina disponível para essa doença em específico então aqui é monitoria é manejo é higiene limpeza não tem como usar um artifício para diminuir a presença desse agente infeccioso o tipo aviário já é uma doença que pode acometer jovens e adultos pode causar diarreia também mas ela vai causar uma doença importante em aves adultas ela causa queda de postura ela causa lesões nos órgãos reprodutivos e aí consequentemente comprei o ovo fértil e encubei nasceu criei e o objetivo era ela ser uma matriz e aí quando ela vai entrar na fase de reprodução eu vou ter o ovo infértil ou eu vou ter queda na produção olha o tempo que foi dedicado para uma doença que eu já poderia saber que estava sendo introduzida através de monitoria e o parativo aviário então aves jovens também e aqui está a salmonela que a gente estava pensando de importância de saúde pública que é o parativo aviário que aí consequentemente a gente pode causar problema para o consumo de ovos outras doenças eu acho que a gente pode passar um pouco mais rápido a questão das doenças então micoplasma galicético também afeta uma diversidade de aves e causa uma consequência importante então de novo a gente tem mortalidade tem sinal micoplasma sinove tem mortalidade tem doença clínica no rebanho colibacilose causada por esterique acolhe também a gente vai ter uma das coisas que se chama de infecção no umbigo então logo que a ave nasce ela já está com problema e mortalidade então todas essas doenças inclusive as doenças virais é a mesma história eu estou colocando para dentro estou incubando ou as aves estão morrendo ou a gente está tendo sinal clínico importante e perdas por causa dessa infecção que estava lá escondidinha esse ovo ele não fica marcadinho ele não tem um X nele dizendo que ele pode estar contaminado eu só sei se eu tenho uma boa origem então pontos importantes para a gente finalizar a possibilidade de transmissão via ovo e de agentes infecciosos de importância a aquisição de ovos férteis introduz é uma maneira de introduzir o agente infeccioso dentro da granja as vezes as vezes a granja é livre o criatório é livre e eu estou introduzindo esse agente reposição de aves devem ser de locais com procedência que tem monitoria sanitária ou que tem vacinações adequadas transportados com GTA então a gente tem qualidade nesse ovo fértil e é claro mesmo com a aquisição de ovos livres a gente vai ter que trabalhar com biosseguridade então eu preciso ter uma nutrição adequada eu preciso ter bem-estar e a própria feira o pavilhão ele demonstrou então ele já está num projeto de bem-estar porque mesmo a ave que está aqui ela é suscetível então ela precisa de bem-estar e precisa de prevenção era isso se alguém tiver uma pergunta espero que tenha sido esclarecedor ou uma forma de retirar dúvidas sobre esse assunto muito bom muito bom tchau tchau